Olá, bem-vindo! É um privilégio ter você aqui. Hoje, esse mês, eu vou praticamente fazer flores focadas nas vendas espinadas. Então, aquele é a última flor que eu fiz, que tinha aquele kit, né? Tem aquele kit do copo de leite, flor de algodão. Então, hoje eu vou fazer a outra aula, né? Que é, vou fazer o copo de leite hoje. Eu vou usar, que é esse frisador, que é o copo de leite mexicano. Eu vou usar a parte de cima para cortar, aqui, ó, para riscar, né? Eu risco com um palito de churrasco. O copo de leite é uma flor bem vendável, né? O pessoal gosta bastante do copo de leite. Agora eu vou recortar, ó. É muito fácil de fazer nessa flor, bem bacana mesmo. Então, copo de leite, lírio, rosas. São flores, assim, que você pode fazer sem medo, que é muito bom de venda. Amarilhos, o pessoal gosta bastante. Então, ficou assim, ó. E para pintar essa peça, eu usei a tinta, vou usar a tinta PVA na cor laranja, laranja fluorescente, ó, neon aqui fluorescente. E eu vou pintar com essa tinta, vou pintar aqui só a parte de baixo, assim, ó. E vou esfumar para cima aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Não coloque tinta demais. A ideia aqui é ficar, assim, bem suave. Então, não carregue muito de tinta. Essa cor fica bem bonita, ó. É uma laranja fluorescente. Fluorescente. Vamos usar o mesmo frisador, né, para fazer tanto a folha quanto a flor. A folha eu pintei com anilina. Eu peguei o EVA verde cítrico, mergulhei na anilina amarela, e aqui eu fiz o contrário. Ou você pode passar o verde, ou mergulhar nas pontas, né, no verde, ou aqui do lado, aqui, ó. Você pode trocar. Aqui é a pétala, né. Então, vamos usar. Depois eu mostro para você como que ficou a folha, né. Vamos utilizar essa aqui primeiro. Ó, aqui tem o lado, né, de você colocar. Então, você já coloca para aquecer aqui, ó, desse jeito. Que é só você pegar e colocar aqui, que já está na posição certa. Assim, você não perderá tempo, né, virando a peça aqui para encaixar aqui, tá bom? Então, a última aula que eu fiz foi da flor do algodão, né, que é o kit, com os dois frisadores. Esse aqui e o da flor do algodão. É, está disponível na Shopee, né, na minha loja na Shopee. Esses dois frisadores, caso você se interesse. Ó, já aqueceu bem. Essa flor é muito boa de fazer, muito fácil de fazer, né. Rápida. Ó, é um frisado bem bacana. Para fazer o pistilo, eu usei esses pistilos aqui, ó, que eu comprei do Marcelo Fontainha de Mello. MFM Produções em EVA. Ó, eu comprei dele, é um pistil de resina, né. Ele vem da cor natural da resina, eu passei a tinta amarelo ouro e ficou dessa cor aqui, ó. E vamos montar a nossa flor. Fone, conforme eu falei que eu te mostrei, aqui, ó, eu pintei, eu pintei com anilina, ó. Ficou um manchinho aqui, mas isso aqui até é charme. Eu peguei o verde cítrico, né, mergulhei ele na tinta amarela, anilina amarela. Depois eu mergulhei a ponta aqui, ó, na anilina verde. Ficou assim, ó. Ficou linda, né, esse tom de folha, ó. E para aramar ele, eu usei um arame que eu reciclo aqui, ó, que é arame da... O pessoal usa para amarrar, né, os cabos de fibra ótica da telefonia. Ó, é um arame encapado. Então, como ele é de plástico aqui, ó, eu não emendei ele, já colei ele direto aqui, ó. Ficou bem bacana aqui, ó. Colei com a cola instantânea. E aí agora, depois nós vamos engrossar, né, aqui com a mangueira espaguete e fazer o acabamento. E agora vamos à montagem da flor. Vou usar arame 16, arame galvanizado número 16, para a gente fazer o copo de leite aqui. E eu vou emendar esse pestilo aqui, ó, no arame aqui. Vou usar a fita floral para prender aqui, ó. A fita floral, ela é especial, né, para quem não conhece. A gente vai puxando aqui, ó, e ela vai colando, ó. A gente vai circulando aqui e vai puxando ao mesmo tempo. Assim, ela vai liberando cola e fica presa aqui, ó. Ó, então já prendi ele aqui, ó. Ficou assim. Eu vou usar a cola instantânea. Vou colar a flor aqui, ó. Então, eu vou passar aqui, ó. Tem um lado, parece que é mais curto aqui, né, e esse mais comprido para cá. Eu vou passar cola nesse mais curto aqui, ó, do lado de baixo aqui. E venho assim, ó. E prendo aqui, ó. E olha só que bacana. Já está pronto o copo de leite, ó. Não precisa fazer mais nada. Só colocar o pestilo agora. Então, esse ciclizador para fazer copo de leite, ele é muito prático também. Agora, eu vou passar a cola aqui no pestilo. E vamos colar, ó. Eu vou usar a mangueira de espaguete, essa aqui, ó, para engrossar o caule aqui, ó. Aqui, se você comprar esses pestilos aqui, né, ele facilita muito. Eu já disse em outras aulas aqui, que a parte mais demorada das flores de GTA é a parte de confeccionar os pestilos. E essa aqui agiliza muito, né? Ó, e agora eu vou fazer o acabamento aqui com a fita floral verde. E agora eu vou fazer o acabamento aqui com a fita floral verde. Aqui não precisa fincar, fazer até no restante aqui, que vai fincar na argila, né? Então, tá montado o copo de leite. A folha aqui eu vou fazer da mesma forma, né? Vou engrossar o caldo dela com a mangueira. Ó, então, tá pronta aqui a folha e o copo de leite. Vamos colocar no vaso, né? Eu já trouxe o vaso aqui com as outras flores. Vou colocar só três, ó. Já coloquei uma, tem argila aqui no fundo. Já coloquei uma palinha aqui, né, de madeira aqui, ó, para acabamento. Agora é só colocarmos aqui, ó, a flor, a outra flor aqui, e a folha. Eu vou mostrar mais dois ali que eu fiz com opções diferentes de cor, ó. E olha só que lindo, né? Ficou um vasinho muito bacana, ó, prático de fazer, bonito, né? Rápido e fácil, muito fácil. E aqui é venda garantida. O pessoal adora copo de leite, ó. E olha aqui, esse aqui, ó, eu fiz ele branquinho, né? Não pintei a flor branquinha, natural mesmo, ó. Não pintei com tinta nenhuma, só a folha foi pintada do mesmo, usei o mesmo processo aqui, ó. E o outro aqui, ó, esse aqui eu pintei com a tinta verde folha, ó. Pintei também, assim como eu fiz com o outro, ó. E olha só, e aqui você pode fazer várias cores, né? E assim ficou, ó, a nossa aula de hoje, os nossos vasinhos. Espero que você tenha gostado. O link dos frisadores vai ficar aqui na descrição do vídeo, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Se gostou, não se esqueça, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, né? E clica naquela função, raipar, né? Pra ajudar o vídeo a subir nas buscas aí, ó. E é isso aí. Gratidão, fique bem, fique em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.